Esta semana, vídeos circularam em grupos de WhatsApp na região de Picos, mostrando cenas de violência contra suspeitos de terem cometido crimes na região. Essa atitude dividiu opiniões. Justiça com as próprias mãos é o tema da nossa reportagem da semana. Agressões e ameaças Eu vou dar um murro na tua cara que eu vou te matar, eu vou te matar de porrada. O vídeo se trata de um exemplo de justiça com as próprias mãos. O jovem, deitado na cama, é suspeito de diversas práticas ilegais no mundo virtual. Em um segundo vídeo, o jovem aparece sendo agredido com um objeto contundente. Com várias lesões pelo corpo, o jovem foi encaminhado à UPA para receber atendimentos médicos. De acordo com a delegada regional de Picos, o caso não foi registrado na central de flagrantes. Ou seja, o jovem preferiu não denunciar o caso. Segundo o monitoramento da rede de observatórios, o Piauí registrou mais de 20 casos de linchamento e tentativas no ano de 2023. Pelo menos um caso é registrado no Brasil por dia. Os dados se perdem quando são analisados os casos de agressões, pois grande parte delas são motivadas pelo sentimento de injustiça ou vingança, mas não são especificados nos registros. Para piorar, a maioria desses casos nem são notificados, seja por medo, vergonha ou até por acreditar que o caso não terá solução. Um outro vídeo também repercutiu durante a semana. No bairro Parque de Exposição, em Picos, um homem suspeito de furtos foi agredido a pauladas. Tu ainda vai roubar aqui dentro? Tu ainda vai roubar aqui dentro? Os vídeos foram amplamente divulgados nas redes sociais. Junto a eles, áudios que dividem opiniões. Mesmo com diversos argumentos, a prática não é permitida segundo o Código Penal. Antigamente, a autotutela era praticada e era o costume de alguns tribos, chefes de tribo, para resolver algum litígio usando as próprias mãos. Hoje, com o advento da lei, o nosso Código Penal, ela é proibida essa autotutela. O exercício habilitado das suas próprias razões, que está capitulado no artigo 345 do Código Penal, ela proíbe salvo quando a lei permite, certo? Então, essa autotutela, ela é proibida. E vimos, infelizmente, alguns casos que as pessoas procuram resolver seus problemas, procuram, com as suas próprias mãos, satisfazer a sua pretensão e acabam cometendo um crime. Isso precisa ser divulgado, realmente, a sociedade tem que ter esse conhecimento para não praticar um crime, mesmo sendo em busca de um direito legítimo seu. O especialista ainda alerta que o compartilhamento desses conteúdos também é considerado crime. É proibido essa questão de divulgação. Então, incitação em violência e encorajamento, ainda mais, de prática dessa capitulação, desse tipo de penal, desses exercícios habilitados de suas próprias razões. Então, quem divulga também, ele está expondo as pessoas, não é permitido. E quem compartilha também está cometendo esses ilícitos e compactuando justamente com essa proibição de autotutela. Então, para evitar transtornos, a melhor maneira é seguir as vias legais. O caminho é procurar, dependendo do crime, mas é importante informar, primeiramente, a delegacia. Procure a delegacia local, informe, faça o boletim de ocorrência e peça providências para a autoridade policial. Dependendo também do crime, se houver a necessidade de queixa, apresente também a queixa e procure um advogado, se oriente. Seu advogado vai orientar bem melhor como você vai proceder, mas o caminho inicial é esse. E a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Esse material foi produzido e executado pelo nosso correspondente Danilo Eliezer, lá em Picos, fruto da sua observação e investigação jornalística. A gente agradece essa parceria e, claro, coloca para você de casa toda essa situação, a reação popular diante de ações criminosas. A lei não permite isso, embora a população já não aguente mais tanta criminalidade. Realmente é uma balança que acontece diariamente na realidade e na vida das pessoas.